E tanto perder o gol no primeiro tempo e termina perdendo a partida, teria sido isso? Cara, eu comentei agora para os outros atletas. Tem que caprichar mais, nós criamos muitas oportunidades e temos que botar a bola para dentro do gol. Infelizmente, não conseguimos mais uma vez. Esperamos trabalhar, dobrar e caprichar mais para que possamos fazer os gols. É isso que está prejudicando a nossa equipe. E agora é uma sequência muito difícil. São dois jogos fora de casa, para quem não ganhou vai ter que fazer muita força para tentar isso. Verdade, né? Eu acho que não pode deixar a ansiedade que está batendo na nossa equipe. Ah, tem que envencer. Acho que tem que ter tranquilidade. Sabemos que temos dois jogos bastante difíceis. Esperamos trazer pelo menos quatro pontos desses dois jogos para que possamos entrar no G4. Porque é complicado, cara. Você tem uma oportunidade em não conseguir. Eu estou muito chateado. Eu queria pedir desculpa para o torcedor. Não só eu, como todo o grupo. Esperamos voltar a vencer para entrar no G4. Oh, Willian. Agora levanta a cabeça, né? Mas o técnico Mazola Júnior, qual foi a determinação que ele pediu a você? Porque você entrou se movimentando bastante. Mesmo sendo meio. Você é meio, não é atacante de origem. Mas entrou dando velocidade e soando bastante a defensiva da Portuguesa. Foi isso a determinação do Mazola? Foi, cara. Ele já tinha conversado comigo antes do jogo, que ia me utilizar na partida. Ele pediu para entrar e dar velocidade no jogo. Eu estou feliz pelo segundo tempo que eu fiz. Acho que entrei bem e procurei fazer aquilo que ele pediu. Mas eu acho que eu tenho que continuar trabalhando forte para que eu possa conquistar meu espaço na equipe. Para que eu possa começar jogando de primeira. E quem sabe voltar a vencer junto com os companheiros. O time acabou pecando na finalização? Falei isso aqui agora, cara. Todos os jogadores, até eu mesmo, estou me incluindo nessa parte de finalização. De botar a bola para dentro do gol. Acho que isso aí. Todos os jogadores têm que caprichar mais um pouco para que possamos voltar a fazer gols. Colocar a bola para dentro para que possamos conseguir os três pontos. Williams, nos pareceu, quando você entrou, que a equipe ficou um pouco afastada da área do adversário. E aí ficou sem essa referência. Até o Junior começou a voltar um pouco. Vocês perceberam isso? Cara, eu acho que não. O Junior é uma jogada diária. Eu sou jogador meia. O Mazola pediu para jogar de segundo atacante. Eu procurei fazer o meu melhor. Eu acho que a equipe estava procurando, buscando. Eu estava procurando encostar no Junior. Fiz até o gol. O Maílson entrou. O Bruno também entrou. Acho que nos ajudou bastante ali. Procurou fazer o melhor. Mas cada um tem que tirar a sua conclusão. Eu acho que a equipe procurou jogar juntinho para que... Mas infelizmente não conseguimos sair para o retorno. Pena que o gol que o Sport buscava para o empate já estava no finalzinho do jogo, né? Verdade, né? A equipe da Portuguesa é a equipe qualificada. Fez 2 a 0. E é difícil você buscar. E procuramos. Infelizmente não conseguimos dar a vitória. Mas tem que levantar a cabeça porque terça-feira já tem um grande jogo. E esperamos voltar a vencer. Como foi o seu gol? Ah, foi uma bola do escanteio, né? Estava até no goleiro dele. Segurei um pouco o goleiro. Enquanto o saci cobrou, não sei se foi o Gabriel ou o Tobi que raspou. Eu tive a felicidade de fazer o gol. Mas eu preferia não ter feito saído com a vitória. Demorou muito o Sport a chutar. Ficou jogando muito na área. Ou você não concorda? Eu acho que como eu falei aqui, cara. Nossa equipe tem que matar o adversário. Quando tiver oportunidade tem que chegar e fazer. E esperamos trabalhar, como eu já falei, para que possamos colocar essa bola para dentro do gol e conseguir o gol. Em alguns rances, Willis, a gente percebia que no momento em que o passe seria mais interessante acabou saindo um chute. No momento em que o chute seria melhor acontecer um passe. Você acha que ainda é ansiedade? Um pouco, cara. Um pouco de ansiedade, sim. Às vezes eu entendo. Às vezes você tenta fazer uma jogada e não sai da forma que você crê. Só quem está ali dentro que sabe. Você tem que tocar, você tem que chutar. Porque é questão de segundos. Eu acho que quando o jogador procura fazer uma jogada é sempre para acertar e fazer o melhor. Felizmente, às vezes, não sai da forma como o jogador procura fazer, que é da melhor forma. Felizmente, os jogadores não saíram, mas tem que levantar a cabeça e continuar trabalhando. Willis, esta feira tem uma americana fora de casa. O esporte não conseguiu essa tão esperada vitória. A gente fica perguntando sempre a receita para vencer. Mas ela disse que vai mudar a estratégia para o jogo contra a americana. Na sua opinião, o que o esporte precisa para vencer esse jogo? Cara, não entrar ansioso. Isso que está nos prejudicando. Temos que entrar bastante ligado, fazer uma marcação forte. E nossa equipe é uma equipe qualificada e tenho certeza que o gol vai sair. Eu acho que a ansiedade é o segredo.